Bianca Rinaldi é uma atriz talentosa e versátil, que possui uma curiosidade positiva, que a impulsiona a explorar diferentes aspectos da arte cênica, e além. Sua curiosidade a leva a buscar constantemente novos desafios, e a aprimorar suas habilidades como atriz, mergulhando em papéis diversos, e explorando diferentes técnicas de interpretação Além disso, Bianca tem uma curiosidade positiva, que vai além do mundo do entretenimento. Ela está sempre interessada em aprender sobre diversas áreas do conhecimento, como história, literatura, ciências e filosofia. Sua curiosidade a motiva a ler, estudar e se envolver em projetos que promovam o aprendizado e a ampliação de sua compreensão do mundo.